Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra te dar uma dica muito legal aí se você tem o Playstation 4, que é o seguinte, vocês lembram que eu tinha dado uma dica antes de você liberar aqui espaço nesse menu principal aqui do Playstation, você podia botar todos os seus jogos, todos os seus games, ia aparecer tudo aqui né, até tá aqui no meu tá ativado, aparece bastante coisa aqui, aparece tudo que eu tenho instalado né, no meu Playstation, Playstation, então você pode acessar tudo rapidamente aqui, mas assim, não é tão rápido, porque se você for perceber, eu tenho pouca coisa instalado né, mas pra quem tiver muita coisa instalado, como ela é uma lista horizontal né, ela não tem uma verticalidade, fica meio que você leva 6 horas pra chegar até o outro lado né, você vai segurando e tal, você não tem muito controle, fica o negócio meio perdido, mas tem uma solução pra isso, que é isso que eu vou ensinar a vocês aqui hoje, é como você criar pastas aqui nesse menu, como se fosse mesmo o seu Windows aí, ou sei lá, se você usa o iOS né, ou se você usa o Linux, mas se você cria pastas aqui nesse desktop aqui, entre aspas, do Playstation, e é extremamente simples tá, eu vou dar um exemplo aqui bem legal, você vai vir no jogo que você quer adicionar a pasta, você vai apertar o botão options aí né, o start, o famoso start aí que a gente conhece já há muito tempo do controle, e vai ter aqui, abrir essa aba preta aqui que vocês estão vendo, e tem aqui ó, adicionar a pasta, tá vendo? Quando você clicar aqui, ele vai te dar essa opção aqui, adicionar uma nova pasta, você aperta e você vai criar a pasta, eu vou criar aqui essa no caso, vou criar aqui ó, jogos de luta, quer ver? Vocês vão ver aqui ó, jogos de luta, beleza, criei aqui, beleza, ok, ok, selecionei, e tá aqui ó, tá vendo ó, ele saiu daqui onde tava, e ele veio pra cá, E agora o que eu faço, é só pegar aqui ó, quero Mortal Kombat também, é jogo de luta, então eu vou adicionar aqui a pasta jogo de luta, ok, vamos adicionar ali também o Marvel vs Capcom, Infinite que eu tenho, adicionar na pasta jogos de luta, ok, e pronto, tá aí, e você pode fazer isso com qualquer outra coisa, você pode criar uma pasta aplicativos né, você coloca só os aplicativos aqui, a Playstation Video, Spotify, o próprio reprodutor de mídia, Share Factory, o Playroom aqui, então você pode fazer isso com todas, Você pode criar várias e várias pastas, quer ver? Eu vou criar aqui outra, jogos, sei lá, vou só criar outra pasta, vou deixar o nome pasta mesmo, pra gente não perder tempo escrevendo, mas criei, adicionei aqui o Shadow of the Colossus, e agora eu vou colocar aqui ó, o Little Nightmares lá, vou colocar aqui nessa pasta, beleza, vou colocar também o Red Dead, e vou colocar aqui o Heavy Rain também ali naquela pasta né cara, então, você tá vendo, fica bem legal, e pode ver que dá uma enxugada aqui nas coisas que tem, E fica bem mais fácil de você acessar né, você vai ter aqui as suas pastas, você consegue botar o nomezinho tudo nelas, e você consegue clicar aqui ó, quando você tá nelas, você vai pra baixo, e estão aqui os jogos que você quer já né, então, eu acho que fica bem mais simples, fica bem mais organizada, aqui praticamente a sua, é, a sua tela inicial aqui do Playstation, e eu acho que é de boa, você consegue ter um acesso muito mais rápido aos seus jogos, e aos seus aplicativos instalados né, Então era isso pessoal, uma dica simples, uma dica rápida, mas uma dica que facilita aí, a sua vida, na hora de você utilizar aí, o seu Playstation 4, beleza, é isso aí, se você gostou da dica, ou se você tem alguma outra informação aí, por favor, deixe nos comentários, outras sugestões também, de dicas que você quer ver aqui, no canal do Joinville Games, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, e também, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal, e acompanhar os outros vídeos que a gente produz por aqui, beleza, então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, e também, beijo da pasta, P Transcrição e Legendas por Quintal